Nós vamos ao vivo agora com Albert Silva, né? O Albert chega agora nesta manhã de segunda-feira trazendo os principais destaques aí do setor policial das últimas 24 horas aqui em Três Lagos. Albert Silva, você começa destacando o quê? Bom dia novamente. Bom dia, Ana Cristina. Bom dia, Antônio Luiz. Bom dia pra você que tá acompanhando o RCN Notícias nesta segunda-feira. Vou contar a história desse jovem que foi detido com meio quilo de maconha em uma embalagem de salgadinha aqui entre as lagoas. A equipe do Pelotão de Trânsito, em patrulhamento ostensivo e preventivo, ali na Avenida Ranunfo Marques Leal, avistou um jovem ali, né? Ele tava ali num ponto de ônibus aqui entre as lagoas, em frente à faculdade do FMS, e aí ao avistar a equipe policial, ele se portou de maneira estranha, né? E a polícia atenta aquilo que acabou chamando a atenção. E aí, na hora da abordagem, a polícia viu que ele estava com uma sacola. E dentro dessa sacola de salgadinho, pasmem, estava um tablete de maconha com 506 gramas. 506 gramas. Aí a polícia acabou abordando, perguntando pra ele. Ele disse que pegou esse entorpecente no terminal rodoviário aqui de Três Lagoas e iria levar pra cidade de Andradina. A polícia acabou detendo aí esse jovem, levando aqui pra delegacia de pronto atendimento, e ele fica à disposição da justiça. E olha que curioso, hein? Dentro de um salgadinho, dentro de uma embalagem de salgadinho, e o jovem não tem vergonha nenhuma. Ana Cristina. Gente, Albert Silva, chama atenção, né? A gente está vendo imagens, pra quem está pela TVC e pelas redes sociais, a gente viu imagens aí desse pacote, dessa embalagem, desses salgadinhos, né? De saquinho. E você pega ali o saco, ele é amarelo, né? Então não dá pra ver. Só que a hora que os policiais viraram o saquinho, abriu o saquinho, ele tinha esse tablete de maconha. Mas esses bandidos estão audaciosos. Eles usam todos os artifícios, todas as artimanhas, pra tentar driblar aí a polícia. Mas é claro, né, Albert? A polícia é muito mais esperta, está atenta a tudo, e acabou descobrindo aí que não se tratava de salgadinho, coisa nenhuma, mas sim de maconha, né? Com certeza, Ana. A polícia está sempre atenta, né? A polícia está sempre atenta a qualquer detalhe. Então, quem não deve, não teme. Esse jovem acabou se comportando de maneira estranha, de maneira inusitada, chamou a atenção da polícia, a polícia acabou abordando, e aí se deparou aí com 500 gramas de maconha. Ele veio parar aqui, ó. Na delegacia de pronto atendimento, está à disposição da justiça. Daqui a pouquinho, Ana, eu vou contar uma história que aconteceu ontem, lá no bairro Vila Alegre. Olha, eu vou te contar uma coisa. Deu um bafafadanado lá na Vila Alegre, entre sogro, genro, nora. Eu conto daqui a pouquinho em detalhes toda essa história que veio parar também aqui no setor policial.